Hoje eu vou te contar uma coisa incrível que aconteceu comigo e com meu marido na Jornada Mundial da Juventude em Madrid, na Espanha. Eu sou o Sérgio Portugal, esse é o meu canal. E antes de qualquer coisa, eu quero dizer pra você que é o seguinte. Eu pesquisei aqui no meu canal pra saber se eu já tinha contado essa história. Se tem algum vídeo específico falando sobre ela. E eu não achei. Se por acaso tiver, você souber, releva. Se você já tiver visto, releva, eu vou contar de novo. Mas eu acho que não, porque eu busquei, né? Afinal, são mais de 600 vídeos aqui no canal já. Então a gente se perde um pouquinho daquilo que a gente já contou, não. Essa história tá no meu livro, tá? Espera aí só um minutinho. Esse aqui é o meu livro, aos 14. Eu não sei se você já conhece, mas aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem um link pra você comprar. E é frete grátis, hein? Então corre lá pra garantir o seu. Então vamos lá, vou te atualizar. Em 2011, eu tinha acabado de me mudar pro interior de São Paulo, né? E eu namorava o Felipe ainda. Eu falei aqui na introdução do vídeo que aconteceu comigo e com o meu marido, mas na época ele era meu namorado. Eu me mudei pro interior de São Paulo no final de 2010. E até então eu trabalhava numa paróquia lá em Belo Horizonte, junto com o Padre Alexandre. Na época ele era o padre da paróquia Nossa Senhora Rainha. E o padre, ele já tinha me falado que eu iria com ele na Jornada Mundial da Juventude em Madrid. O Felipe, paralelo a isso, ele foi também com o grupo, junto com o pai dele. Então, nós dois fomos à Jornada Mundial de Madrid, porém não fomos juntos. Nós nos encontramos lá. Eu, por exemplo, eu fui em Portugal primeiro, estive em Fátima e tudo mais. E alguns dias depois que eu estava em Madrid, assim, não lembro quantos, mas pouquinho, ele chegou e nos encontramos. O primeiro dia eu fui de encontro a ele. Eu peguei metrô, a minha tia Ju, ela morou muito tempo em Madrid, então ela me ensinou certinho como que eu chegava até o Felipe. E aconteceu alguma coisa lá na configuração dos quartos do pessoal que estava comigo no hotel. E o Padre Alexandre falou assim, chama o Felipe pra ficar aqui com a gente que tem uma vaga sobrando. E aí eu chamei ele, só que eles acharam melhor ele não ir, porque aí podia gerar algum incômodo do grupo dele e tudo mais. E o meu grupo estava num hotel, o dele estava em alojamento, né? Então, por isso, assim, tipo assim, ele vai abandonar a gente pra ir pro bem bom. Mas aí no outro dia, sei lá, uns dois dias depois, o pai dele falou, não, pode ir lá então com ela. E aí ele dormiu num quarto junto com o menino, que era do nosso grupo. E eu dividi o quarto com a Nath, como o Felipe chama até hoje a sua colega de quarto bonitona. Nath maravilhosa, um amor de pessoa, foi ótimo conviver com ela esses dias da jornada mundial. A jornada, pra quem não sabe, a jornada mundial da juventude é um encontro que se tem com o Papa. Na época era o Papa Bento XVI, então vão jovens do mundo inteiro e se reúnem. Durante alguns dias, existem aquilo que eles chamam de catequeses. Então, o Brasil, ele vai ter alguns pontos na cidade que ele vai dar catequese, ensinamentos. E não só isso, podem ter outros países que, por exemplo, fala português, que você pode ir lá e participar. Ou, se você é fluente no inglês ou qualquer outra língua, você pode participar da catequese desses países. E o ápice da jornada mundial da juventude é uma vigília com o Papa. Onde todos esses jovens que foram inscritos, existe uma inscrição pra você fazer pra ir na jornada. Você ganha blusa, mochila e tem todo o kit, que geralmente tem elementos do país também, como uma coisa cultural. Esses jovens se reúnem num lugar com o Papa. Nessa edição de Madrid, foi num lugar chamado Quatro Vientos, que é um descampado, assim, que eu não sei muito bem, mas é um lugar enorme, um descampado. Nesse lugar, só até um ponto você podia ir com o ônibus, depois você tinha que andar, então a gente andou bastante. E era o mês de agosto, estava um forno lá na Espanha. Algumas pessoas jogavam água nos prédios, assim, nas casas, davam água, jogavam água pra gente se refrescar. Eu me lembro que quando eu entrei lá no Quatro Vientos, tinha um caminhão de bombeiro jogando água, pra vocês terem ideia de quando estava quente. Nesse dia, nós fomos com o grupo que eu estava, certo? Nós fomos com esse grupo. Aconteceu alguma coisa ali que ficou mal organizada, que mais pessoas que não tinham a inscrição entraram no lugar. Então pense que pessoas que não tinham se inscrito na jornada, elas conseguiram entrar lá e acabaram ocupando lugares de outras pessoas. como nós, que tínhamos o crachá, tínhamos a inscrição e não conseguimos entrar. Então é como se tivesse uma grade e um descampado, uma grade mais um descampado. Só que, por exemplo, o Papa Móvel, ele só passaria dentro daquele lugar da grade. E eu sei que deu polícia, eu sei que foi a maior confusão. Só que nessa grade teve uma hora que abriu uma greta. Abriu uma gretinha, assim, alguém levantou a grade. E o pessoal que estava comigo passou todo mundo. Na hora que foi a meia vez do Felipe, veio um policial e bloqueou essa entrada. Então naquele momento, todo o nosso grupo foi e ficamos só nós dois pra trás. E eu não gosto de coisa que, né, eu acho que ninguém gosta, na verdade. Mas assim, quando tem negócio de polícia que é bloqueio e não sei o que, eu já fico com medo. Eu falei, ah, nem vamos tentar. Vamos andar pra cá, vamos andar pra cá mesmo. Tinha uma estruturazinha, tinha alimentação, tinha tendas de alimentação, tinha as tendas que eram capelas, né. Mas o Papa só estaria lá. E o palco onde o Papa se pronunciaria era lá. Então eu e o Felipe, a gente foi rodando e ficamos só nós dois mesmo, assim. A gente não conhecia ninguém. Tinha um milhão e duzentos jovens ali. E aí, beleza. Começou e tal. Eu levei uma mochilinha, que eu acho que eu tinha um casaco, uma água e talvez meus documentos. Eu não lembro mais o que eu tinha. O que eu achava que era a vigília? Eu achava que era uma noite que a gente ia virar com o Papa. Com atividades a noite inteira, né. A vigília, quando a gente tem uma vigília num retiro, sempre vem alguém revezando e existe algo ali. Mas não. Só que antes do mais não, calma aí. Quando a gente tava lá andando, aquele calor que tava, de repente, começou a se formar uma grande tempestade. Gente, o quatro ventos virou um milhão de ventos. O negócio foi surreal. Quem estava lá, sabe do que eu tô falando. E eu nunca fui muito confortável com tempestade, não. Às vezes eu tava na minha casa lá em Belo Horizonte e eu me enfiava debaixo dos travesseiros, esperava dar raio, esperava dar tudo e depois eu saía. E eu olhava aquele descampado e eu falava, meu Deus do céu, não vai dar certo isso aqui. Eu ficava pensando num raio caindo, assim, no meio do descampado. E o negócio começou a voar. E voava pra cá. E voava pra lá. E voava pra lá. E eu e o Felipe, a gente conseguiu alojar dentro de uma capela. Que era tipo uma tenda. Nessa hora, tendas voaram. Mas tinha uma que era uma capela. E eu tava com muito medo. Eu abraçava o Felipe, assim. Ele ficou virado pra fora, eu pra dentro, olhando pro sacrário. Eu falava, Jesus, isso tá muito contraditório, né? Eu aqui, diante de você, com esse medo. E logo na minha frente, tinha uma família. Tipo, jovens, pais jovens e duas criancinhas. E eu falava, meu Deus, como é bom ser criança. Eles não têm ideia do nada do que tá acontecendo lá fora. E eu olhava aquilo, olhava aquilo. E tentava me acalmar. Mas eu tremia, tremia de aflição, de medo. De não saber o que ia acontecer. Eu e o Felipe, a gente tava sozinho. A gente não tinha contato, nada. E isso a gente tá falando de mais de... É agora, né? Um pouquinho mais de 10 anos atrás. Então não é uma época que tinha o celular, como é hoje. Fácil, que você manda pra todo mundo. Que tem acesso, que tem Wi-Fi em tudo. Não! Então a gente ficou perdido. E aí, beleza. Deu aquela tempestade. E aí, acalmou tudo. Graças a Deus, né? Tudo acalmou. E onde tinham essas tendas? Na frente, tinha tipo uma graminha. Graminha artificial. Um pedacinho de graminha artificial. E aí, eu e o Felipe, a gente sentou nessas graminhas. E ficamos. Porque a gente não levou nada. E aí, o que aconteceu? Depois que acabou a fala do Papa, gente. Puf! Acaba. Não tinha nada. Não tinha atividade. Então era assim. Todo mundo dorme. Depois da manhã, vocês vão acordar. E aí sim, vai ter um outro momento com o Papa. A missa com o Papa. E o Papa vai circular no Papa móvel. Aí, é isso. Então eu costumo brincar que a... Jornada Mundial da Juventude é o programa de índio mais legal. Que eu já fiz. Sabe? Assim. Porque ao mesmo tempo que é incrível. É um negócio que assim. É isso. Entende? Mas eu diria que o ar. A atmosfera daquilo tudo vale a pena. Sabe? Mas beleza. Voltando lá na nossa graminha. Estávamos sentados. Deitados. Assim. E eu falei pra ele. Assim. Eram 1 milhão e 200 mil jovens lá. E eu ainda meio angustiada. Da gente estar sozinha. De não saber como que ia fazer. Tipo. Eu não ia achar mais as pessoas que estavam com a gente. Como que a gente ia embora? O que a gente ia fazer? E eu falei assim pra ele. Nossa. Tudo que eu queria agora era encontrar seu pai aqui. Meu sonho era encontrar seu pai. E nesse momento eu digo que eu senti até uma vontade de um abraço de pai mesmo. Do pai. De pai dele. Sabe? Um paterno de proteção. Assim. E beleza. E ficamos lá. E aí a gente foi. Comeu alguma coisa. E voltamos. E a gente ficou nesse cantinho. Então cada hora um levantava pra fazer uma coisa. Pra gente não perder o nosso metro quadrado ali de grama. Teve uma hora que o Felipe foi ao banheiro. Né? Ele foi ao banheiro. E aí quando ele volta ele fala assim pra mim. Levanta aí que eu achei meu pai. Gente do céu. Vocês tem noção? Vocês tem noção? Na hora que eu comecei a chorar. Assim. De alegria. De eu não entender o que tava acontecendo. Mas assim. Falei. Sério? E assim. Ao mesmo tempo que eu falava. Sério assim. Você não perdeu onde ele tá não? Não. Ele falou. Não. Ele tava esperando ali. Ele tá esperando a gente ali. Gente. Pra mim foi aquela coisa assim. Ai. Deus tá cuidando. Deus tá cuidando. Porque ele. O mais correto é que ele também estivesse lá dentro da grave. Sabe? E não. Ele tava lá. Ele tava pra gente. E aí ele tava com outros amigos. Né? Com músicos e tudo mais. E aí a gente fez o nosso montinho. A nossa aglomeração. Assim. Eu me lembro que a gente se juntou numa grama mesmo depois. E colocamos. Alguns deles tinham lençol ou toalha. Não lembro direito. Colocamos na grama e nos ajeitamos pra dormir. Porque além de tudo. Depois do calorão. O negócio começou a esfriar. Então foi uma noite muito gelada. Então a gente espremeu todo mundo assim. Pra ficar bem quentinho. E eu lembro que quando a gente acordou no outro dia. A gente até tirou foto assim. Da depressão que a gente tinha dormido. Sabe? A grama tão irregular assim. A gente tudo torto. Mas valeu a pena. Quando eu falo pra você perceber Deus nos detalhes. São nesses detalhes. Na hora que você tá com medo. Na hora que você tá com caos. Ele vem te dar esse abraço de pai. Literalmente ele vem te dar esse abraço de pai. E aí eu me lembro que no dia seguinte. Depois a gente foi embora com eles. Eu e o Felipe. A gente demorou muito pra conseguir chegar no hotel que eu tava. E quando eu cheguei. O pessoal. Tipo respirou fundo. Porque a gente. Nós somos os últimos a chegar. E tava todo mundo preocupado com a gente. E eu lembro que a Moninha né. A querida que tava lá com a gente. Que era a responsável assim. Pelo grupo. A Moninha falou assim. Sua mãe tá me ligando. Já me ligou umas três vezes. Mas eu não atendo. Porque eu não tenho coragem. Eu não tava com coragem de falar pra ela. Que a gente tinha te perdido. E aí. Pra vocês verem. Que não era uma coisa muito comum. Assim de. De. Não tinha um WhatsApp. Eu acho. Sabe. Não era coisa comum. Então a minha mãe. Não sei porque ela ligou. E ela não atendia. Porque eles não tinham. Nada pra dar notícia. Essa história. Essa história me marcou muito. E eu tenho certeza que tudo isso que aconteceu. Fez a minha jornada ser muito especial. Por isso. Por saber que quando a gente menos espera. Deus vem e dá esse abraço de pai. Eu quis compartilhar com você. Porque eu acho que toda história. E toda a sua história. Ela pode acrescentar algo na vida de alguém. Então não tenha medo de se expor. De falar. Às vezes até no seu trabalho. Você partilha com pequenas pessoas ali. Um grupinho menor. Mas saiba que toda a sua história tem valor. E Deus faz presente através da sua história. Se você gostou. Deixe seu like. E me conta aqui. Se você já foi em alguma jornada mundial. Ou se você está planejando. Ir pra jornada mundial em Lisboa. No ano que vem. 2023. Está chegando hein. Beleza? Eu gosto demais dessa história. Corre lá pra garantir meu livro. Que você vai saber dessa. E de outras histórias com ainda mais detalhes. Em tudo daí graças. Perceba Deus os detalhes da sua vida. Eu sou o César Portugal. Esse é meu canal. Que Deus abençoe você. E até o próximo vídeo. Tchau. Adiós. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Obrigado.